Cara, vocês acreditam que o meu público, vocês acreditam que o meu público, algum doente desse aí, editou, editou o nome do meu condomínio para Makewood Condomínio Chácara Recreio? O cara editou o nome do meu condomínio. Se você botar no Google, Makewood, ou botar no Google Maps, Makewood, ou no Uber, vai aparecer, deixa eu botar aqui, Maps, vai aparecer o meu condomínio, cara. Olha aqui, vou botar aqui, Makewood, olha isso. Apareceu o meu condomínio, cara. Makewood Condomínio Chácara do Recreio. Olha que retardado, mano. Se você botar no Uber, deixa eu ver se eu consigo acessar o Uber aqui. Aliás. Como é que eu pesquiso aqui? Calma aí, eu acho que eu tenho a print aqui. Posso ir almoçar e, mano, que loucura, cara. Mano, isso é coisa de louco, viado. Está aqui, olha, no Discord. Até falei com os moleques, eu falei, mano, isso aqui é loucura, mesmo. Olha. Olha aqui. Aqui, olha. Olha isso aqui. O nome aqui, olha. Makewood Condomínio Chácara do Recreio. Como é que foge essa porra, cara? O que os doentes fazem, cara? Relação de endereço da 12 anos de cadeia, não fui eu que fiz, pô? Vai puxar o IP, vai puxar o IP, vocês vão estar fodidos, pô. Quem fez isso aí vai estar fodido. Como é que pode? Não, é tipo assim, o pessoal que mora aqui, o pessoal que mora aqui, pede Uber, não está entendendo nada. Não sabe quem é Makewood, não sabe que porra é essa. Não sabe de nada, Mariana. Está ligado? Não sabe de nada. Pegou a visão? Você botar no Uber aí, Makewood vai aparecer aqui, pô. O caminho até o meu condomínio. Que loucura, viado. Cara, essa partida aqui foi estressante demais, chumbo. Essa partida foi estressante demais, velho. Sério mesmo. Tchau.